Mariana Ximene se mudou recentemente para um apartamento luxuoso localizado na Grande São Paulo. A casa da atriz é bem espaçosa, possui um design em cores cleans e uma decoração leve e aconchegante. Um dos espaços mais queridos de Mariana é a sala, equipada com uma bela estante repleta de livros, onde a paulista costuma compartilhar registros nas suas redes sociais. A casa também conta com uma sala de jantar que integra uma bela cozinha para Mariana aproveitar o tempo fazendo receitas. Segundo algumas fontes, mesmo residindo em São Paulo, próxima da família, Mariana ainda mantém seu sofisticado apartamento no Leblon, um dos bairros mais nobres da zona sul do Rio de Janeiro, onde também vivem famosos como Lília Cabral e Patrícia Poeta.